Cita ele aí, cita no altar, o anjo do movimento veio te movimentar Cita ele aí, cita no celular, esse anjo da vitória, hoje veio te curar Mistério de fogo, lá vem o anjo, dentro da congregação Mistério de fogo, lá vem o anjo, com o cantar na mão Mistério de fogo, lá vem o anjo, dentro da congregação Mistério de fogo, lá vem o anjo, com a sede da rução Cita ele aí, cita no altar, o anjo do movimento veio te movimentar Cita ele aí, cita no celular, esse anjo da vitória, hoje veio te curar Mistério de fogo, lá vem o anjo, dentro da congregação Mistério de fogo, lá vem o anjo, com o cantar na mão Mistério de fogo, lá vem o anjo, dentro da congregação Mistério de fogo, lá vem o anjo, com a sede da rução Cita ele aí, cita no altar, o anjo do movimento veio te movimentar Cita ele aí, cita no altar, esse anjo da vitória, hoje veio te curar Glória, 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 glória Mistério de fogo, lá vem o anjo Dentro da congregação Mistério de fogo, lá vem o anjo Com o cantar ou na mão Mistério de fogo, lá vem o anjo Dentro da congregação Mistério de fogo, lá vem o anjo Com azeite da luzão Sinta ele aí, sinta no altar O anjo do movimento Veio te movimentar Sinta ele aí, sinta no seu lar Esse anjo da vitória Hoje veio te curar Vamos dar glória, glória, glória Glória a tua vivência vai dar glória Glória a Deus, glória, glória Esse anjo tem poder Glória, glória Glória a tua vivência vai dar glória Glória a Deus, glória, glória Ele veio curar você Glória, glória Glória a tua vivência vai dar glória Glória a Deus, glória, glória Esse anjo tem poder Glória, glória Glória a tua vivência vai dar glória Glória, glória Glória a Deus, glória, glória Ele veio curar você Sim, que é, ele é? Glória a Deus, glória, glória Glória a Deus, glória Glória, glória Ele veio curar você Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com o cantarão na mão Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com a gente da opção Esse anjo é poderoso, quem mandou foi Jeová É o anjo do movimento, quem quer te movimentar Ele quer te dar vitória, mas você tem que mudar O crente que não persevera, lá no céu não vai entrar Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com o cantarão na mão Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com a gente da opção Quando a trombeta tocar, o anjo vem te buscar Se você estiver dormindo, aqui mesmo vai ficar Nesse sono imolente, quem te tem que vigiar Na guardada dos mandamentos, quem mandou foi Jeová Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com o cantarão na mão Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo da opção Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com a vez do céu O anjo quer te dar água, basta você receber Água da ponte da vida e vai saciar você Essa água vem pro trono, você sabe de onde é Vem pro trono do Deus vivo, de Jesus de Nazaré Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo dentro da congregação Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com o cantar na mão Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo dentro da congregação Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com a vez do céu É o anjo, o bebê, a vermelha, a glória Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo dentro da congregação Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com o cantar na mão Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo dentro da congregação Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com a vez do céu Quando a trombeta tocar, o anjo vem te buscar Se você estiver dormindo, aqui mesmo vai ficar Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo dentro da congregação Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo colocando a mão na mão Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo dentro da congregação Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com azeite do céu O anjo quer te dar água, basta você receber Água da ponte da vida, que vai saciar você Essa água vem pro fundo, você sabe de onde é Vem o plano do Deus vivo, de Jesus de Nazaré Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo dentro da congregação Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com a vez do céu Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo dentro da congregação Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com a gente da unção Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo dentro da congregação Lá vem o anjo, lá vem o anjo, lá vem o anjo com a gente da unção Tô vendo o anjo, tô vendo o anjo Esse é o crente caloteiro Ele não paga o seu dinheiro O crente que é caloteiro É um perigo, meu irmão Ele chega sorrateiro Dando uma de santão Ele esconda o terreno Pra depois me aplicar O golpinho, o irmãozinho Que não soube vigiar O crente caloteiro, irmão Ele não paga o seu dinheiro, não, não, não O crente caloteiro é caloteiro e crinqueiro Ele não paga o seu dinheiro, não paga, não O crente caloteiro, irmão Ele não paga o seu dinheiro, não O crente caloteiro é caloteiro e crinqueiro Ele não paga o seu dinheiro Eu já tive experiência Com esse tipo de cristão Eu conheço até pastor Que dá volta no irmão Contra a filhada e não paga Ainda diz que é mentira Mas naquele grande dia Vai ser corta toda fila Vai sim O crente caloteiro, irmão Ele não paga seu dinheiro, não, não, não O crente caloteiro é caloteiro e em crequeiro Ele não paga seu dinheiro O crente caloteiro, irmão Ele não paga o seu dinheiro, não O crente caloteiro é caloteiro e em crequeiro Ele não paga o seu dinheiro Ainda bem que nessa igreja Não tem caloteiro, não Só tem crente verdadeiro Que tão cheio da unção O demônio do calote Aqui não tem chance, não Mas se aparecer algum Sai com jejum e oração Saco! É, esse é o crente caloteiro, hein Não adianta você ficar nessa de repasor Presbítero ou até mesmo diálogo Você tem que pagar a sua dívida, meu irmão É isso aí, hein Vamos lá O crente caloteiro, irmão Ele não paga o seu dinheiro, não Crente caloteiro é caloteiro e em crequeiro Ele não paga o seu dinheiro, não Paga não Crente caloteiro, irmão Ele não paga o seu dinheiro Crente caloteiro é caloteiro e em crequeiro Ele não paga o seu dinheiro O crente que é caloteiro É um perigo, meu irmão É um perigo, meu irmão Ele chega sorrateiro, dando uma de santão Ele esconda o terreno pra depois virar pecar O golpe no irmãozinho e não soube bicha Ah, é O crente caloteiro, irmão Ele não paga o seu dinheiro, não Crente caloteiro é caloteiro e em crequeiro Ele não paga o seu dinheiro, não Paga não O crente caloteiro, irmão Ele não paga o seu dinheiro, não O crente caloteiro é caloteiro e em crequeiro Ele não paga o seu dinheiro Eu já tive experiência com esse tipo de cristão Eu conheço até pastores, tendo a volta no irmão O compra afiado e não paga, ainda diz que é mentira Mas naquele grande dia, vai ser cortado da fila, vai sim O crente caloteiro, irmão, ele não paga seu dinheiro, não, não, não O crente caloteiro é caloteiro e encrequeiro, ele não paga o seu dinheiro, não paga não O crente caloteiro, irmão, ele não paga o seu dinheiro O crente caloteiro é caloteiro e encrequeiro, ele não paga o seu dinheiro Ainda bem que nessa igreja não tem caloteiro não Só tem crente verdadeiro que estão cheios da unção O demônio do cavote aqui não tem chance não Mas se aparecer algum sai com Jesus em oração Sai com! O crente caloteiro, irmão, ele não paga seu dinheiro não, não, não Crente caloteiro, caloteiro e pequeno ele não paga seu dinheiro não paga não O crente caloteiro, irmão, ele não paga seu dinheiro não, não, não O crente caloteiro, caloteiro e pequeno ele não paga seu dinheiro O crente caloteiro, caloteiro e pequeno ele não paga seu dinheiro Sai com! Amores, em nome de Jesus, hein? Esse crente fala mal do seu irmão E faz de tudo pra tirar a sua unção Fica ligado, só na TV Assistindo toda a programação Enquanto chega na igreja Tenta escondido o pecado do pastor Mas não adianta, se a gente vê tudo Naquele dia vai pro lado do horror Mas olha o crente é gente Crente que está agafando Mas esse crente não é crente, não Ele é crente, só na igreja Mas para o mundo será uma de cristão Ele é crente, só na igreja Mas para o mundo ele não é crente, não Vive cantando o som do mundo Ainda diz que isso não tem nada a ver E na igreja é uma benção Seu louvor faz o tempo exercer Ele estremece, mas não obedece Esse crente faz a gente enlouquecer Mas não adianta, se a gente vê tudo Naquele dia esse crente vai sofrer Mas olha o crente é gente Crente que está agafando Mas esse crente não é crente, não Ele é crente, só na igreja Mas para o mundo só dá uma de cristão Ele é crente, só na igreja Mas para o mundo ele não é crente, não Na internet, só baboseira Não compartilha pra ninguém do meu Jesus No Facebook, só na Mourico O Aziz sabe muita coisa que seduz Glória a Deus e aleluia Simplesmente no teu corpo o palavrão Não adianta, se a gente vê tudo Naquele dia lá no céu não entra não Eita crente Você é o crente que está agafando Meu filho Sai de essa, hein? Não seja você um desses, tá bem? Crente que está agafando Mas esse crente não é crente, não Ele é crente, só na igreja Mas para o mundo só dá uma de cristão Ele é crente, só na igreja Mas para o mundo ele não é crente, não Esse crente fala mal do seu irmão E faz de tudo pra tirar sua unção Fica brincando, só na TV Assistindo toda a programação E quando chega na igreja Tenta esconder o pecado do pastor Mas não adianta, se a gente vê tudo Naquele dia vai pro lado do horror Mas olha o crente, hein gente? O crente que está agafando Mas esse crente não é crente, não Ele é crente, só na igreja Mas para o mundo só dá uma de cristão Ele é crente, só na igreja Mas para o mundo ele não é crente, não Vive cantando o som do mundo Ainda diz que isso não tem nada a ver E na igreja é uma bênção Seu louvor faz o tempo sem descer Ele estremece, mas não obedece Esse crente faz a gente enlouquecer Mas adianta, gente vê tudo Naquele dia esse crente vai sofrer Mas olha o crente é gente O crente que está agafando Mas esse crente não é crente, não Ele é crente, só na igreja Mas para o mundo só dá uma de cristão Ele é crente, só na igreja Mas para o mundo ele não é crente, não Na internet, só baboseira Não compartilha pra ninguém do meu Jesus No Facebook, só na morica O WhatsApp é muita coisa que seduz O glória a Deus e aleluia Simplesmente ele preocupa o palavrão Mas não adianta, Jesus é tudo Naquele dia lá no céu não entra não Ei, crente que tá na branca Manda fogo, Jeová É fogo santo, hein? Manda fogo, Jeová Manda fogo É fogo santo dentro da congregação Manda fogo, Jeová Manda fogo Para queimar o pecado dos irmãos Manda fogo, Jeová Manda fogo É fogo santo dentro da congregação Manda fogo, Jeová Manda fogo Para queimar o pecado dos irmãos Desde a fundação do mundo Que o pecado existia Nos tempos do paraíso Jeová prevalecia Deu a serpente e a súcia Para induzir ao homem Comer do fruto da vida O pecado nos consome Manda fogo, Jeová Manda fogo, Jeová Manda fogo É fogo santo É fogo santo dentro da congregação Manda fogo, Jeová Manda fogo Para queimar o pecado dos irmãos Tem cantique na igreja Que é um crente santa Anda todo aprumado Dando uma de santão Tá de olho nas varoas Fala mal do seu irmão Jeová Tu queima ele Que ele não é santo, não Fogo nele, Jeová Manda fogo, Jeová Manda fogo, Jeová É fogo santo dentro da congregação Manda fogo, Jeová Manda fogo Para queimar o pecado dos irmãos Aquele ladrão da cruz É um grande pecador Deparou com meu Jesus Na hora da pior dor Disse me perdoa, mestre E o mestre o perdoou E o pecado do ladrão Fogo santo já queimou Fogo nele, Jeová Manda fogo, Jeová Manda fogo, Jeová É fogo santo dentro da congregação Manda fogo, Jeová Manda fogo Para queimar o pecado dos irmãos Desde a fundação do mundo Que o pecado existia Nos tempos do paraíso Jeová prevalecia Dela serpente e astúcia Para induzir ao homem Comer do fruto da vida O pecado nos consome Nele, Jeová Manda fogo, Jeová Manda fogo É fogo santo dentro da congregação Manda fogo, Jeová Manda fogo Para queimar O pecado dos irmãos Tem que um tique na igreja Que é um vento escandado Anda todo aprumado Dando uma de santão Dá de olho nas varoas Fala mal do seu irmão Jeová, tu queima ele Que ele não é santo, não Fogo nele, Jeová Manda fogo, Jeová Manda fogo É fogo santo dentro da congregação Manda fogo, Jeová Manda fogo Para queimar O pecado dos irmãos Aquele ladrão da cruz Era um grande pecador Deparou com meu Jesus Na hora da pior dor Disse, me perdoa, mestre E o mestre o perdoou E o pecado do ladrão Fogo santo já queimou Fogo nele, Jeová Manda fogo, 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 Jeová Manda fogo É fogo santo dentro da congregação Manda fogo, Jeová Manda fogo, manda fogo Para queimar O pecado do irmão Para queimar O pecado do irmão Para queimar O pecado do irmão Fogo nele, Jeová É fogo santo Amém.